Sara e Gil, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live do Humor Multishow. Sejam muito bem-vindos, de verdade. Vai ser um bapho ter vocês aqui com a gente pra gente analisar um pouco desses participantes de No Limite. Deixa eu começar perguntando pra Sara. Sara, qual que é a sua expectativa pra essa nova edição de No Limite? Conta pra gente. Gente, eu tô super ansiosa. Porque assim, eu acompanhei a primeira edição lá, 20 anos atrás. Sei lá quanto tempo foi aquilo ali. Era uma pituquinha, pequenininha. E eu adorava o programa, era super fã. Então, eu tô super ansiosa pra poder assistir o programa e acompanhar tudo. Ah! Arrasou! Gil do Vigor. Gil, quando a gente anunciou que você ia estar aqui, Gil, o povo ficou louco. Ai, porque o Gil, porque o Gil, tá famosa, né, bicha? Gente, eu tô chocado. Ai, eu tô babado, viu? Ai, que chiqueza. Eu tô muito, muito, muito bravo. Tu ouviu? Ai, eu ouviu! Pelo menos emprego, eu tenho, né, amigo? Pelo menos emprego, eu já tenho. Aí ela luta, ela é essa. Arrasou! Tá, gente, antes de começar aqui, então, antes de dar o play aqui nesse primeiro VT desses dois participantes, eu só vou fazer uma pergunta pro Gil, que a pergunta que não quer calar, Gil, você acha que vale uma cachorrada no No Limite também? Se não tiver cachorrada, não presta, né? No Limite tem que ter aquela cachorrada. Mas tem participantes, ai, minha filha, aqui eu tô apostando, viu? Angélica, lá do Tapatorá, Elana, lá do Tapatorá. Então, assim, eu sinto cachorrada acontecendo. Arrasou! Arrasou! Olha, ó, é importante falar aqui, gente, que o Gil tá no aeroporto, então... Angélica, Gil, Angélica! Ela é babado, viu, ela é babado. É, ela é babado. Ó, o Gil, ele tá no aeroporto, por isso, assim, se der algum probleminha com o Gil, é por causa disso. Ele é requisitado, gente, ele é famoso, ele tá viajando o Brasil inteiro. Quando chega no ponto da pessoa entrar numa live pelo aeroporto, é porque o negócio tá dando certo, gente. Eu acho que é sobre isso, né? O negócio tá dando certo. Vamos rodar, então, o primeiro VT aqui, produção. É a Paula Mourinho Viegas. Vamos analisar o VT deles e perguntar pra Sarah e pro Gil as primeiras impressões desses participantes. Que a gente quer saber a opinião dos ex-BBBs, gente. Vamos lá? Vamos! Paula! A Mineira foi participante do BBB 18 e foi eliminada no último paredão antes da final. Será que dessa vez vai ser diferente? Quem também tá dentro do jogo é Viegas. Também do BBB 18. O músico tá de visual novo, tá de reality novo. Olha só! Ô, Gil! Você viu que a Paula, assim como você, ela foi eliminada no último paredão antes da final. Então é o mesmo sentimento ali, amigo. Me identifico real. Acho que a Paula foi guerreira, batalhadora. E triste é o fim de quem chega ali pertinho. Triste é o fim tendo o sofrimento dela. Quero dizer pra ela que em nome de Jesus, a vitória dela vai vir. A minha vitória também tá vindo. Então, assim, estou sim. A minha favorita? Não é minha favorita, não. Mas só pela batalha dela. A Maria já falou a verdade. Eu acho que ela vai ter a vitória, meu querido. A verdade tem que ser dita, né? Não é. Cada um tem a sua torcida, não é mesmo? Não é verdade? E, Sarah, Viegas. Você lembra do Viegas? A Sarah chegou a ver a edição do Viegas. Assisti, assisti. Então, o Viegas era época de Big Mom, ele tomou. Mas assim, vamos ver o que acontece no O Limite. Pra gente ver o que tem pra esperar. Sim, é. Porque lá é uma outra coisa, né. É um outro tipo de reality, né. Tem mais sofrimento, tem mais perrengue ainda. Às vezes, lá, a pessoa, às vezes, ela fica mais louca ainda, né? Eu acredito que seja isso. Ela fica mais indignada ainda, né? Mas o Viegas, gente, ele aguentou provas de resistência por muito tempo, assim. E lá no No Limite tem que ter a resistência. É, né? Não, tem que ter. Tem que ter tudo, na verdade. Amigos. Amigos. Diga. Diga, Gil. O Viegas participou daquela prova de resistência, que ele passou, acho que ele ficou 25 horas, junto com a Paula. Eles dois estavam lá, os dois roxeram, viu? Então, assim, o Viegas é bom de resistência, mas a Paula é tão boa quanto. Então, assim, vai ser pau a pau ali. Tanto ela, quanto ele e outros participantes são muito bons de resistência. Eu tô nesse time aí que eu tô meio que... Então, acho que vai ser babado, né? A Paula tá umas minhas favoritas aí, nesse No Limite aí. Ah, não, não. É Lana. A minha favorita é Lana, gente. Aí depois vem Angélica, aí tem o Bill, né? Mas, assim, Carol... Nossa, o Gil já fez um ponto de um beijo, gente. O Gil já fez o pode dele, já. Não deu nem... Já fez o novo G3 aqui, caramba. Vamos pro próximo beijo. Vai, gente. Bom, você. E arquebiano. Angélica... Prometem. Pode mudar. Nossa, Angélica. Vamos lá. Hum... Angélica. Há mais de dois anos, a ex-BBB topou o desafio de ir morar na Europa. Mas a aventura mesmo ainda está por vir. De volta aos realities. Esse aí não deu nem pra esquecer. Principalmente o nome, né, seu arquebiano. Bill arrumou as malas no BBB 21, pra desembarcar direto no limite. Esses prometem, hein, gente? Já tem até meme, Angélica, já foi preparada, né. Inclusive, eu acho que a Angélica foi muito injustiçada na edição dela no BBB. Eu acho que é uma grande chance do No Limite dela entrar e mostrar mais coisas sobre isso. Com certeza! O Gil já falou aí que tá na torcida dele, né. Não tá no pódio dele. Mas aí tem arquebiano, né, que é amigo de vocês lá dentro, poxa. Sarah, conta pra gente. Você já tem uma torcida, Sarah? Seja sincera com a gente. Já tem uma torcida? Ai, gente. Ó, eu tenho já… Três pessoas, eu já tô pensando, já também. Já tô num pódio aqui. O meu pódio é diferente dos filmes, tá? Mas a mesma coisa não. Tá diferente, Gil. Como é que faz, hein? Qual é o teu? Qual é o teu? Qual é o teu, mulher revela? Eu tô com a Paula, tô com a Paula, o Mahmoud e o Bill. O que tem que torcer pro nosso brotherzinho, né? Não tem como. É, é verdade. Todo mundo dá um biscoito pro Bill, né? Ai, gente, o Bill é gostoso. O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer, né, gente? Se já tá no perrengue, que seja pelo menos com alguém que, né… É, 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 é o Bill. Que o Bill fique sem camisa, a edição toda, gente. Vocês lembram que eu sonhei que eu beijava a boca dele? Gil! Ô, Gil, o que você não sonhou, né, Gil? O que você não sonhou, Gil? Eu sabia que era um sonho. Não, o melhor. O melhor é que eu sabia que era um sonho. E sabendo que era um sonho, eu beijava ele de propósito, entendeu? Já que você falou de beijo, Gil, deixa eu perguntar primeiro pra Sara, e depois pra você. Sária, você acha que vai ter casal no No Limite, Sária? Você acha que vai ter? É possível ter casal? Óbvio que vai ter casal, gente. Acho que não. Imagina aquele frio, no meio de noite, vem assim, um corpinho quente. Eu acho que não. Ah, gente, aquele perrengue, sempre é bom. No perrengue, quem ajuda o outro, ele vai rolar, um flerte, um casal, tenho certeza. Eu acho que não vai ter, Sara. Você acha que vai ter acontestando? Por que, Gil, você acha que não? Porque eu acho que são ex-participantes que já entenderam a dinâmica, forma causal, é um risco muito grande, e todo mundo entra muito preparado, sabendo o que está fazendo, então, por conta disso, acredito eu, que eles vão chegar blindados, vão fazer aliança, mas casal, acredito que não. O Bia, eu tenho certeza. Eu já acho assim, gente. Eu acho que tem ex-BBBs que têm essa expertise, né, que o Gil está falando, mas tem ex-BBBs que não têm muita inteligência, gente. Você acha que está todo mundo ali no mesmo? Não, não. Eu acho que vai rolar, sim. É que às vezes, no silêncio da noite, que nem a Sara falou, está friozinho, né, tem que se esquentar, tem que ter uma fricção ali. Tem que ter, gente. Às vezes rola uma cachorrada, né? Rola. E no caso, gente, eu não canso da piada da barraca da Sara, gente. A Sara, ela já teria a vantagem da barraca. Já, né? Um grande benefício. Ganhou a barraca, né, Sara? Tem que levar pro limite, né? Gente, com certeza, gente. Como é que… Não tem nem como ficar sem a barraca. E tem um colchão ainda pra poder ficar no conforto. Ó, arrasou, arrasou. Ai, o Gil vai ter que ir embora, é isso, gente? Ai, Gil, é, Gil. Não perca o meu voo, minha gente, em nome de Jesus. Gil, então vai lá, não tem problema. A gente continua aqui analisando sem você. Também te amamos, Gil. Muito obrigado por estar aqui na live com a gente. Não suma. Sei que você tá falando, mas não só. Sou fã de vocês, me chamem, recogijem, porque eu sou muito fã de vocês. Eu sempre fui, vocês são um arraso, um sucesso. Aí eu abro a vocês. Tá convidado já. Tá convidado já.